O Conselho-Ministro Nébia lidera a Rússia e o Primeiro-Ministro Tauru Matangroa aprova a nomeação da cargo Presidente do Conselho Diretivo da Autoridade Nacional do Petróleo no Minerais. Nébia se assume esse Florentino Matheus Ferreira, ou de troca a Presidente atual Gualdino da Silva. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães informa, Presidente da Autoridade Nacional do Petróleo no Minerais, Florentino Matheus Ferreira, se lidera a Instituição Né durante a Tinarat. O Governo nos aprova a nomeação da senhora Florentino Matheus Ferreira da cargo da Presidente do Conselho Diretivo da Autoridade Nacional do Petróleo no Minerais, da ANPM. Né mandato da Tinarat, quatro anos. Antes, nem ministro do Petróleo no Minerais, Victor da Conceição Soares relata, mandato do Presidente da Autoridade Nacional do Petróleo no Minerais, Gualdino do Carmo da Silva, remata uma e a lorontolo nulo fulanzunho, de Nangém. Jacinta Gonçalves, Aniceito Leite, Dímen. Abertura 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 Abertura